Colégio Nassi está entrando pela primeira vez no nosso programa, mas já existe há 25 anos comemorando bodas de prata, agora em 98, não é Yara? Uma tradição que começou com a Yara, que a mãe está passando para o Carlos, que é o filho, e ele já tem duas unidades. Na unidade 1, Carlos, vocês têm um supletivo? Isso, a gente explora o supletivo de 1º e 2º graus lá, 13 anos para iniciar no 1º grau e 16 anos e meio para o 2º grau. Para iniciar no 2º grau. E o que é mais importante é que nós oferecemos o supletivo lá no período da manhã, da tarde e da noite. Ah, então tá bom, é para você não reclamar e dizer, ah, eu não tenho tempo para estudar. Com o pessoal aqui da Colégio Nassi, você tem tempo, porque o supletivo manhã, tarde e noite dá mais do que tempo, dá para trabalhar e dá para estudar, não é verdade? Até a tarde para aquela dona de casa que não pôde estudar, agora ela pode frequentar a escola. Muito bem lembrado, viu Yara? E aqui na unidade 2 funciona jardim, pré e 1º grau, não é isso? Exatamente. Então é um lugar muito gostoso, tem árvore para as crianças, tem um lugar para eles praticarem esporte, tem também o playground e tem aulas. Aulas de informática, por exemplo, que hoje em dia não dá para a gente abrir mão. Se está conferindo umas imagens, tem a sala de aula para a informática. O que é importante comentar também é que sempre são poucos alunos, não é, por sala, por aula. É, no máximo 20 alunos por sala. No máximo 20 alunos, isso é bom porque a criança aprende melhor, não é? É dada uma atenção individualizada para cada criança. E com toda aquela orientação educacional que realmente as crianças precisam. E ainda nós temos aula de dança, música, teatro, inglês, culinária. Culinária. Eu acho super bacana porque tem uma cozinha tão bonitinha, então as crianças aprendem a fazer. Eu vi nas fotos que eles mostraram para mim, tem bolo, tem sanduíche de metro, cada coisa bem feita, né, pelas crianças? É, delicioso. Muito bacana. Muito bacana. Nossa, umas coisas muito bacanas mesmo. Então eu convido para você, mamãe, você, papai, virem fazer um tour por aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eles estão assim com preços bem promocionais, bem convidativos, porque eles estão em clima de festa. Então para você ter uma ideia, jardim ou pré, a partir de R$134,00 por mês. O primeiro grau, a partir de R$187,20 por mês. Agora o que é super bacana, estas mensalidades não vão aumentar? Não, são 12 parcelas fixas, independente do decílio de professores. Maravilha. E não tem taxa de matrícula? E ainda nós temos período integral. Integral ou meio período? Ou meio período. Para as mamães que têm que trabalhar, então pode deixar os filhos aqui a partir das 7 horas da manhã. Está muito bom. E como eu ia dizendo, sem taxa de matrícula. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 9 da noite. Plantão de atendimento excepcionalmente neste final de semana. Sábado, dia 24, domingo, dia 25, das 10 da manhã até as 4 da tarde. A unidade 2, que é esta, Avenida Afonso Mariano, Fagundes 136, na Vila Mariana. O telefone é 0800-16-7777. E a unidade 1, que é o supletivo, na Brigadeiro Luiz Antônio, 2867. O telefone lá, 0800-16-8888. Colégio Inacir.